Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, maltrate a desvê Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nascer pra você, cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, maltrate a desvê Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Te perder, te perder, te perder, tipo, eu não vou resistir Então vem, maltrate a desvê Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana